Quainy mete drone e rejunçando E coque crack As niggas tão anex E barras trazem piripap Nós viemos da cibera Drip gelou, controla os sotaques Dentro com a minha tropa Vai fugindo contra o ataque Man tá fresque lá Nos encontrou na cibera ice Fresque lá Tipo viemos da cibera ice Puto tá fresque lá Nós viemos da cibera ice Fresque lá Nós viemos da cibera ice Drip tá gelado Rolindo a vida Sem cash Fake quer falar Mas o volume tá no mix Bro Falou da princesa Quando vi foi a minha ex Rolves ver que o Wayne Vais pensar Sou jovem de ex Mas o bro assustou A baby gostou Já nunca largar Ali tava boi quente O Wayne tá fresca Que é siberia Sem muitos acessores Drip Mete o clave a congelar E virão que chamaram A minha gang só pra descongelar Wayne mete drone E junção de coque crack E as niggas tão alex Barras trazem piripaco Viemos da cibera Jupe gelou Controla o sotaque Dentro com a minha tropa Vais fugindo contra-ataque Wayne tá fresque lá Nos encontrou na cibera ice Fresque lá Tipo viemos da cibera ice Puto tá fresque lá Nós viemos da cibera ice Fresque lá Nós viemos da cibera ice Melhor que vocês Jupe no bar e ice No pescoço Tudo a congelar Pousado com plasma na back Sem liga pra fake Parreira Nós tamo a cagar As baby não escorram do nada Sem tempo pra elas No game tem o que me focar Niggas até podem tentar Mas eles já sabem Que não tem como comparar Porque eu sou fresh Aquilar Se mete com os meus Seu voz congelar O mano vem nos pés Tu é ladar E a baby no pôr Só quer já revelar Porque eu sou fresh Aquilar Se mete com os meus Seu voz congelar O mano vem nos pés Só quer já revelar Weire mete drone E junção de coque craquear Niggas tão alex Barras trazem piripap Nós viemos da cibera Jupe gelou Controla o sotaque Dentro com a minha tropa Vais fugindo Contra-taque O mano tá fresque lá Nos encontrou na cibera ice Fresque lá Tipo viemos da cibera ice Outro tá fresque lá Nós viemos da cibera ice Fresque lá Nós viemos da cibera ice Saúde O mano tá fresque lá